E aí pessoal, beleza? De volta aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo hoje é sobre Epic Seven pra gente falar sobre a atualização de amanhã O dia 22 aí de junho, que está trazendo algumas novidades bem interessantes Pra vida útil do jogo, né? Então resolvi aqui trazer um vídeo pra alertar vocês Bem, primeira grande informação seria sobre o início da RTA, né? Pra vocês que gostam de PvP, a RTA já vai estar começando nesse sábado, ok? No dia 24, ali, às 2 horas da manhã no Brasil, ela já vai estar começando Então pra você que curte, saiba disso E como você já pode ver aqui pela foto, né? A skin dessa temporada é do ML Kral, ML Krato, né? Dependendo aí da versão que você joga Então é um personagem aí que anda com muita visibilidade, né? Muita gente vem utilizando ele Então ele vai ganhar esse destaque aí e receber a skin dessa nova temporada Seguindo mais um pouco aqui com as novidades, né? Saindo aqui da borda e tudo mais Às vezes tem a nova heroína Roena Que eu já andei vendo ela aí numa live stream passada Então a Roena ML tá chegando Ela tá chegando bem forte, né? Então recomendo bastante que quem aí tem tiro místico gaste nela, certo? Você pode até esperar um pouco, né? A próxima rotação de sumo místico Que deve estar vindo a nova Akats, né? Akats Luz Então, caso você queira dar o tiro agora, fique à vontade Senão você espera a próxima rotação também Pra poder tentar também pegar a Akats Luz Mas a Roena do Requiem tá chegando E ela tá muito bom Tem mecânicas de prontidão bem interessantes Que fazem com que você não precise correr atrás de muita velocidade no personagem Então isso sempre é interessante, né? Você pegar personagens que fiquem rápidos Mesmo sem precisar buildar velocidade Porque assim você acaba tendo mais facilidade De buildar os personagens Já que você não precisa ficar correndo atrás daqueles 20 e mais de speed Que é bem chato de conseguir Então bem recomendada a obtenção dela aí pra você jogar E acho que o grande ponto dessa atualização é isso daqui Aceleração de batalha, né? Essa função vai tá chegando, como diz aqui, ó É possível ligar e desligar a função de aceleração de batalha Através do respectivo ícone na parte superior direita da tela A função de aceleração de batalha ficará salva se deixar ela ligada Sendo automaticamente ativada na próxima batalha Ou quando reconectar com o mesmo dispositivo Ao usar a batalha delegada com a função de aceleração de batalha ligada A velocidade de contudo será mantida Independentemente da velocidade configurada na aceleração de batalha Então isso aí é bem interessante Agora a gente tem basicamente um 2x Porém eles não falam realmente como um 2x, né? Eles não deixam claro quanto é essa velocidade, né? Alguns jogadores pelo vídeo inicial Que teve um vídeo de ProJunior Fizeram algumas cronometrais Tentaram entender a velocidade e não chegava a 2x Chegava a 1 ponto alguma coisa Então não vai ser super rápido Mas vai ser mais rápido do que a gente tem atualmente Então isso aí vai ajudar muito Principalmente quem já tem time formado de one shot Por exemplo pra W13, B13, né? Vai deixar ainda mais rápido E quem não tem E quem ainda tá com o time um pouco mais lentinho Pelo menos vai deixar ele mais rápido, né? Como era um one shot hoje em dia, basicamente Essa função só funciona no jogador versus máquina Basicamente o PvE Aventura, História Paralela Caçada, Toro Espiritual, Abismo Laberinto, Torre, Automata, Salão de Provação e Expedição Entre outros Qualquer modo ali que seja contra a máquina funciona Já nos modos PvP isso não funciona, né? RTA, Arena Normal, GVG Dentre outros lugares do jogo Então se for contra um jogador Não tente utilizar essa questão do 2x Nem a interface do jogo vai estar mais acelerada É só realmente batalha de PvE Ok? E tá aqui a barra de status do chefe E o ícone de ajuda terão sua posição ajustada Em função da edição do botão Ok Então esse aqui é um grande recurso Pra você que sempre achou Porque sabe um jogo mais lento e tudo mais Agora é hora de tentar dar uma nova chance pra ele Aqui não fala quando isso é liberado Aparentemente já vem liberado pra todo mundo, né? Porque aqui não tá dizendo qual campanha isso libera Então, provavelmente já começa com isso liberado Outra mecânica também que colocaram É esse cartão de perfil Então é uma parada mais pra deixar o seu perfil mais bonitinho, né? Então agora esse aqui é basicamente o seu novo perfil, né? Que você pode botar um cartão aqui Aí esse cartão tem várias coisas MVP de guerra Vê tela de busca de adversário na global Vê perfil de outro terreiro dentro do jogo Esse cartão vai estar disponível Aí você pode editar, colocar um herói de fundo Colocar formas, colocar textos E aí é uma questão mais pra quem curte Realmente essa questão de customização, né? Então aí você tem emblemas exclusivos aqui Pra conseguir colocar lá Ó, esse aqui é legal Ter 5 mais equipamentos de sub-atributo Velocidade 25 ou acima Até o jogo sabe que isso é difícil Alcance a liga lendário Acesso ao Hall da Fama Então tem várias coisas aqui Você pode colocar, né? Conclua o W13 50 mil vezes Então por aí vai Pode colocar emojizinhos e tal Então é uma coisa aí pra você perder um tempinho fazendo E deixar bonitinho pra quem gosta E aqui é a história paralela também Da charrote de água, né? Segunda semana chegando aí Pra gente continuar farmando ela Como sempre é legal Agora já com o 2x implementado Então a gente vai farmar mais rápido ainda Aqui tá os heróis que são mais fortes E aqui embaixo tem as recompensas Que a gente pode pegar Que são os catalisadores muito importantes E aí a chance aumentada da feira, né? Pra você poder tentar pegar ela também Que é uma personagem muito boa pra PVP Então recomendo bastante a obtenção dela Caso você queira aí um personagem PVP, né? Existem melhores hoje em dia Mas ela ainda anda muito forte E também tiveram ajuste em vários pacotes no jogo Vários pacotes mesmo Então tanto pacote pra herdeiros novos Quanto pacote, por exemplo, de invocação De melhoria de heróis De mascote Então pra você que curte ser um pay to win no jogo Saiba que agora tem novos pacotes aí Pra você poder comprar, ok? Uma coisa interessante também que foi adicionada Foi a skin chinesa da Sierra, né? Porque acabou saindo o Epic 7 lá na China Se eu me lembro bem, é na China E aí eles acabaram recebendo Essa skin aqui exclusiva da Sierra E agora a gente também pode obter Pra você conseguir ela Você tem que concluir todas as campanhas Em caminho do aventureiro perseguidor formidável, certo? E daí você ganha a skin da Sierra A IML, né? Que é a que você ganha de graça No começo do jogo Uma skin bem bonitinha Então acredito que todo mundo Vai conseguir desbloquear ela Isso aí é bem legal Também teve essa mudança Que exibe a informação de produtividade De tempo de recarga de heróis mortos No quadro de status da batalha Durante as batalhas jogador versus jogador Isso aqui eu sempre quis ter Tá ligado? Sempre eu quis ter que mostrasse Dos jogadores mortos também, né? Dos bonecos que você já perdeu Nunca entendi por que eu não mostrava Mas agora vai mostrar Finalmente teremos essa informação também E aqui outras correções E também outros ajustezinhos ali no jogo E já sobre o baú de presente, né? A senha é Speed Farm Por conta aí da questão da velocidade aumentada Então tá aí a senha do presente pra vocês Também temos tendo aqui o evento Do não gasta ou desequipar Que eu sinceramente não entendi Pra que que eles colocaram Eu sendo que nesse evento Que tá rolando agora A gente tá ganhando esse Não gasta ou desequipar Que nem doido, tá ligado? Tão dando um atrás do outro Tem gente ganhando no mesmo dia E tá indo direto pra casa do correr Então isso tá causando Uma grande revolta nos jogadores Mas tá vindo aí o não gasta ou desequipar Pra você poder usar também Junto do que já tá lá no jogo Que você tá ganhando naquele evento atual Então se você quiser usar agora E fazer algum streak de não gasta Ou desequipar até segunda-feira Fique à vontade E aqui uma coisa interessante Pra quem curte PVP, né? E também gosta de gráficos Assim como eu Aqui a gente tem um infográfico Da última RTA, tá ligado? Então aqui os heróis Que foram mais pré-banidos A lua tem 62% de pré-banimento E isso é bem interessante Esse gráfico aqui Eles pegam aqui do Champion pra cima, né? Então a Celílias sendo a segunda E a Anjo da Luz é a terceira E eu gosto desse gráfico Porque ele te dá Meio que uma visão De personagens que são considerados Muito roubados pelos jogadores Que causam algum medo nos jogadores Ou então que são muito fora da curva, né? Pra você poder buildar Pra poder chegar nesses elos mais altos Então por exemplo Lua, Celílias e Angélica da Luz São personagens que Caso você build Saiba que ela vai ser muito pré-banida Mas caso não seja Realmente vai carregar o jogo Como você pode ver E a Midis, Belian e Zio Vem logo atrás Ali eu vou falar só o top 10, né? Depois vemos a Dini, Karina, Politis e Han Realmente eles são os 10 personagens Que mais causam medo no RTA E aqui embaixo, né? A gente tem uma comparação Com a temporada anterior Sendo que a Lua continua No top pré-banimento A Belian deu uma caída E a Lília Soberana também Deu uma caída Mas continua no top 3 A Angélica da Luz subiu Um pouco mais aí Em questão E o Zio também Deu uma caída, né? E aqui falando da temporada Antes dessa, né? E falando em algumas comparações E tudo mais Aqui seria mais, por exemplo No começo da temporada Aqui no meio da temporada E aqui no final da temporada Você pode ver que a Angélica da Luz Foi subindo Conforme a temporada Foi passando Isso é bem legal E os first picks Que mais já aconteceram, né? Foram a Celilhas Com 30% Ele é realmente Um first pick bem forte Seguindo Jaroel Caorica ML S. Tenebre Amides Lua Angélica da Luzio E Apo Rave E A Dini Esses que seriam Os 10 first picks Mais seguros Pra você poder fazer Numa RTA, por exemplo Pra seguindo aqui A estratégia do pessoal Que tá champion Pra cima, né? Vocês não tão vendo Porque eu tô na frente Mas atrás de mim Tem essa legenda, né? Eu só que Ataquei a legenda, viu? Então São os 10 first picks Mais seguros E depois a gente tem A encarina Kra ou Han Que são first picks Também não tão seguros Mas que foram pegos aí E a Lilies acabou subindo Em comparação com a Aroel Na última temporada E ficou realmente Bem na frente Do segundo colocado Antigamente era Mais interessante, né? É aqui uma comparação E os personagens Que são mais picados Em todos os stages Seriam A Stenebra C. Lilies A Porreve Cauerica A Dini A Aroel Karina Zio Angélica da Luz E Brisséria Então Esses são os personagens Que a rapaziada Dos elos mais alto Mais escolheram Ainda em qualquer stage Seja, por exemplo First, Second Terceiro pick Eles estavam no time Da rapaziada E aqui os outros 10 personagens Esse aqui dá uma boa noção De personagens Que estão muito roubados Que você pode fazer Que você vai ter bons resultados Aí na sua conta Beleza? Eu gosto bastante Desses gráficos Porque eles dão certos insights Pra tu E isso é bem legal Mas é basicamente isso Rapaziada Essas são as informações Que saíram hoje Então se preparem Pra próxima temporada Que começa sábado Pra você que tem o ML Crawl Tente se esforçar Pra pegar a skin dele Aproveitem agora Essa nova função De velocidade Talvez você que não Tá jogando o jogo Agora você pode tentar Voltar a jogar Com essa função De velocidade nova Talvez te agrade Talvez te dê Mais tempo Pra jogar o jogo Quem sabe E se você gostou do vídeo Não esqueça do like Se inscrever no canal Que me ajuda demais Vejo vocês no próximo vídeo E valeu